Música Música Fima, senta e costa Tu fica de quarto no bota-bota Fábio reto, menino Eu vou te fazer uma provoca Fábio reto Caiu no meu papel 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 Não é o erro Tô-va-tô-va Tô-va-tô-va Núnia Tô-va-tópá Tô-va-tô-va Tô-na-va Tô-va-tô-va ihr E개ha Chitaucho Exchange 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 Vê Exchange Exchange Vem mulher, vem mulher, vem mulher Taca o titaco, 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 titaco. E tomou descendo na talhada usar a volta Pode vir na vinheta que a búscita não vara Tinha cheio de tesão do que fazer, eu te quero levar De tudo, se deixando o que dá uma borrada Filma, filma, certo e costa Tu fica de quarto e não bota a volta Papo reto e mina, vou te fazer uma provoca Ecai o meu papel Eia, caí o meu papel E caiu o patei o meu flow E muita feira Já bota, bota, tudo, junho Sopa, saca, tudo, junho Caiu no meu papo, caiu barulho, fui Já vi, herói Já bota, bota, tudo, junho Já sota, bota, tudo, junho Tchau.